Música Olá caros amigos, caros espectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre devoção a Nossa Senhora de Fátima agora no dia 13 completam 100 anos da devoção a Nossa Senhora de Fátima e claro, a gente não poderia deixar passar essa data nós convidamos o nosso Monsenhor Raimundo Possidônio que é parco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima aqui no nosso bairro de Fátima, que está aqui conosco e o Joaquim Rodrigues, também diretor da festividade Monsenhor Raimundo Possidônio, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez a Janela Aberta seja bem-vindo Eu que agradeço Bem, Joaquim Rodrigues, que é o coordenador, na verdade, da festividade seja bem-vindo também ao nosso programa É ok, também agradeço, obrigado, boa noite Com certeza, a festividade já está, a gente passa ali pela, pela, pela igreja, né ver todo, eu gosto de dizer arraial, né gosto de dizer o arraial, que é sempre, é sempre bonito Já começou, né, já começou, né, e está muito forte, né Queria conversar até com você, Joaquim, como é que está essa festividade, as pessoas têm demonstrado muita participação, não é isso? Isso é uma certeza, né, a festividade, na realidade, ela começa, né, do ano anterior, quando termina uma, a gente já começa a pensar na próxima, né Então, nós tivemos evento em novembro, tá, um bingo para arrecadar, para poder custear, né, ajudar nas despesas, né, tivemos eventos agora, dia 29 de abril, mas antes disso, né, teve toda uma participação da comunidade, através dos terços, né, da família, tudo isso em preparação para esse período que, festivo, que na realidade começou, né, E aí começou, né, dia 1º e vai até o dia 14, né E aqui, durante o programa, a gente vai falar, obviamente, de toda a programação, né, da festividade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima Monsenhor, 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima É, de fato, sempre uma devoção muito forte Mas o que que esta, esta comemoração tem a nos dizer hoje? Que existem os três segredos, isso que ficou muito famoso Lá em Fátima, o Santo Padre vai estar lá, a canonização dos pastorinhos Em que que Fátima, a mensagem de Fátima, é atual para nós no dia de hoje? Realmente, a cova da iria, né, como a gente diz, tem uma força realmente extraordinária Por tudo aquilo que ali aconteceu, aliás, até um pouco antes, né Porque, se a gente for analisar o conjunto da obra, podemos dizer assim Na verdade, começa bem antes das aparições, com as chamadas aparições do anjo, né Chamada do anjo da paz, o anjo de Portugal Começou em 1916, né, foram três aparições do anjo E depois do ciclo de aparições, das seis aparições De 13 de maio, 13 de outubro, de 1917 Nossa Senhora ainda apareceu depois a Jacinta, né, quando ela estava doente E apareceu ainda duas vezes a Lúcia, né, em 1925, 1926 Houve aparições depois? É, a Lúcia particularmente, né Ela relata isso? Ela relata, ela relata, ela relata isso E, sobretudo, esclarecendo melhor toda essa questão dos chamados segredos, né Sobretudo, o terceiro segredo, né, de Fátima Então, na verdade, eu diria assim O que aquilo tudo tem a nos ensinar? Eu vou pegar um pouco a frase do Papa João Paulo II Quando ele canonizou lá os beatos, no ano 2000 Em que ele dizia assim, é preciso entrar na escola de Maria Para entender o que aconteceu na cova da Iria Precisamos nos tornarmos discípulos de Nossa Senhora Para entender aquilo lá, né E ele vai desenvolvendo, realmente, toda uma reflexão Que vai nos ajudando a compreender Primeiro, a realidade do tempo, né, da história Isso a gente tem falado muito esses dias, né De cem anos atrás O contexto histórico, né, do tempo A primeira guerra mundial Toda a evolução da revolução bolchevique na Rússia Depois a deflagração da guerra, do comunismo Alguns dias depois da última aparição O comunismo se instalou, né, na Rússia A descristianização da Europa, né, do Ocidente O indiferentismo religioso, o ateísmo, o materialismo Toda uma realidade, realmente, um clima Assim, muito desfavorável à vivência da fé antireligiosa E aí aparece a Nossa Senhora com aquela mensagem, né Da onde a Senhora vem, eu vim do céu, né O que a Senhora quer de nós, perguntava a Lúcia, né E Nossa Senhora, naquele diálogo, durante seis meses Ela vai revelando, de fato, uma preocupação Com a realidade do ser humano Da realidade do homem, vamos chamar assim, do tempo, né E com a realidade social, com a realidade política Nossa Senhora não se mete em política Mas ali ela estava meio envolvida com essa história, né Ela falava da necessidade de conversão, né, das pessoas Ela colocava até essa projeção de uma possível guerra Como de fato aconteceu, né, profeticamente Nossa Senhora anunciava a terceira guerra A segunda guerra mundial Quem sabe ela não está anunciando a terceira guerra também, né De repente Já que você fala de uma mensagem atual, né Então, essa realidade, assim, tão caótica Eu diria assim, ela tem uma mensagem escatológica Traz uma mensagem escatológica Isso é um estudo, inclusive, feito pelo cardeal Hatzinger, né Quando ele analisa todos os efeitos de Fátima Ele dizia isso, e os estudiosos também reiteram isso, né Várias vezes nos seus estudos Que Nossa Senhora traz uma mensagem escatológica De uma realidade, não de um fim do mundo, né Mas ela aponta realmente para uma realidade Para a necessidade de um fim De uma realidade que precisa mudar, de conversão E profeticamente anuncia uma realidade Que se não mudar, irão acontecer Como aconteceu a segunda guerra mundial Aí você traz isso para a realidade Aí você pergunta O que está acontecendo no mundo hoje, né Para que seja tão atual Você olha o espectro, né Não sei, de uma possível guerra mundial Aliás, o Papo Francisco já dizia Que a terceira guerra mundial está acontecendo assim, né Ela está pipocando aqui, ali na CIA No Afeganistão, no Egito e tal Ele tem essa visão de uma guerra dessa natureza E agora tem toda essa história lá da Coreia Então, são a realidade do tempo Que ou são permanentes De uma certa forma, de 100 anos atrás Ou são realidades novas que estão aí, né Aparecendo E que Nossa Senhora, eu diria Está nos chamando a atenção Continua nos chamar a atenção Continua a se comunicar conosco Através da igreja, dos pastores Para que tomemos uma posição Porque as mensagens de Fátima Eram de conversão Conversão De apelo à Sagrada Escritura Ao outro A voltar a Deus A voltar aos irmãos A igreja sempre se preocupa Com a questão das mensagens Para ver se é, na verdade Se são mensagens que levam a Deus Não é isso, Monsenhor? Exatamente Como é que a igreja olha sempre Essa questão das manifestações Dessas visões, dessas mensagens Porque, de vez em quando A gente escuta pessoas que dizem que vêm Algumas imagens Pode ser imagens Nas imagens Mensagens Essas coisas todas Qual é a preocupação da igreja? Porque não é criar pânico, na verdade Qual é a prudência que a igreja tem? A gente sabe que diante de uma manifestação como essa Como a que os pastorinhos tiveram A igreja foi muito cautelosa E a gente sabe que a igreja Para usar uma expressão analógica A igreja não embarca diretamente Numa coisa como essa Se você tem uma visão já amanhã Toda a igreja está aprovando a sua visão Calma lá Não é assim Para que as visões dos pastorinhos Tivessem realmente uma aceitação Em nível eclesiástico Foi preciso um tempo Foi preciso uma análise Foi preciso realmente aprofundar Inclusive o estado de saúde O estado de espírito daquelas crianças Para saber o que elas viam realmente É lógico Você cai no nível popular É uma coisa Todo mundo vai atrás A consciência popular é uma outra história Mas o nível eclesiástico é outro O nível teológico é outro O nível acadêmico é outra coisa Então precisa ter o cuidado Aos poucos a igreja vai absorvendo isso A gente sabe que até hoje tem Realidades de visões Que não foram aceitas pela igreja Tem um certo cuidado Para exatamente tentar perceber Às vezes ali alguma malícia Alguma coisa meio sentimental Meio personalista Aí precisa ter o cuidado Se é uma coisa só da pessoa As aparições de Fátima Realmente elas têm Eu diria assim um dado Um tanto quanto diferente Isso é analisado por muita gente Porque elas vão nos conduzindo Para mergulhar numa realidade Que estava realmente ali Sendo deflagrada Estava acontecendo Não era uma coisa só da intimidade Daquelas crianças Não foi uma revelação Para elas simplesmente Não foi uma revelação de mistérios anteriores Exatamente Era algo para o mundo Era algo para a realidade Exatamente Porque de repente Aí eu estou vendo Nossa Senhora Só você que vê Eu estou vendo o anjo Não sei aonde Só você que vê E aí Fica só para você Tudo bem Acho que esse é um valor Que Deus Uma graça particular Uma graça particular Uma revelação particular Mas as crianças não Elas começaram a revelar isso Também influenciar a participação Envolver as pessoas As familiares As pessoas Nesse processo Nessa busca De tentar soluções Para a realidade do tempo Por isso que eu acho Que o Papa O Papa João Paulo II Realmente Ele diz uma coisa Que é necessária Para a gente Entrar na escola de Maria Ou seja É um aprendizado Eu costumo dizer assim E na nossa preparação Lá para Para a nossa festa Na Semana Mariana A gente dizia assim Eu dizia assim Os três pastorinhos Eles são místicos Eles têm uma mística Uma espiritualidade Que nos envolve Então nós precisamos também Como pessoas devotas Aderir a essa Essa dimensão De uma mística profunda Não só ficar No devocionalismo No milagrismo De buscar De pedir E eu coloco isso A partir de um dado Que me impressiona muito Nessas crianças Elas eram analfabetas Não tinham Grau acadêmico nenhum Nossa senhora Não foi buscar Alguém que está lá Na academia Na catedral Não sei aonde Essa senhora tem Os seus segredos Que ninguém consegue Às vezes perceber Vai buscar um índio Lá no México Vai buscar Essa senhora aparece Justamente Para o simples Às vezes o problema Com os teólogos É que a senhora Não vai buscar um teólogo Lá na academia Não era mais fácil O diálogo Ou o bispo Que ele já tem É o dono da verdade Ali ele já poderia Muito bem Trabalhar Vai buscar lá Os mais simples E a partir dessa simplicidade Que a gente vai Começando a entender as coisas O que a Lúcia Você perguntava Para a Nossa Senhora Quando Ela Era isso aqui O que vossa Messia me quer O que a senhora Quer de nós Ou quer de mim Para dizer assim Me faça um milagre Rejeite Sei lá Meu problema Me dê um dinheirão Resolva o problema Arranje logo a par do mundo Traga a solução O que a senhora Quer de mim Não é verdade Não é outra maneira De entender a coisa E acho que está aí O segredo Do sucesso de Fátima De toda Uma realidade divina Que envolve o ser humano E que faz ele Dar uma resposta De fé Aquelas crianças Na sua simplicidade Na sua humildade Na sua pobreza Eles conseguiram realmente Dar esse pulo Esse salto de qualidade Elas conseguiram entrar No mistério Mergulhar no mistério Mergulhar no mistério No mistério Na mística Que era justamente A proposta De uma sintonia Entraram numa sintonia Uma grande sintonia Nossa senhora Exigia coisas sérias Para aquelas crianças Façam penitência Rezem o peso Rezem pela conversão Dos pecadores O mundo está Tem aquela história Do segredo A visão do inferno Essas coisas Depois Não é possível O assassinato do Papa Que ela revelava Como um segredo Realidades Concretas Não eram coisas Assim para elas Vivenciarem intimamente E aproveitarem disso Para Não Elas teriam que Trabalhar para A realidade Se transformar Por isso Eu dizia Alguém É uma É uma Aparição profética Diferente das outras De todas as outras É uma aparição profética Por isso Quando as vezes O pessoal pedia Pede um milagre Para ela Dizia Nossa senhora Faça milagre Para falando de tal Ainda não é tempo Para isso Milagre vai acontecer Mas não é hora ainda Né E eu vou fazer um milagre Para todo mundo ver E tal Que é aquela história Do milagre do sol E tal Mas o envolvimento Que a nossa senhora Traz E promove Digamos assim Naquelas crianças É um envolvimento Para Que elas possam Produzir algo Na realidade E ainda tem mais uma coisa Interessante Aquelas três crianças Eram completamente Analfabetas E a nossa senhora Pede para elas Aprenderem a ler e escrever O que significa isso? É interessante isso, né? O que significa isso? Tem uma realidade Também É lógico É um crescimento também Real, verdadeiro Humano Para que elas pudessem Comunicar isso Com mais clareza Com mais evidência E Lúcia depois Escreveu belos livros Belas mensagens Então não é uma coisa assim Meio Translocada Bipolar Ou sei lá Que os olhos brilham Reviram Mas é uma coisa Muito sincronizada Muito equilibrada Muito integralizada A realidade de Deus Presente ali Ela vem do céu E se vem do céu Uma coisa de Deus E a realidade humana Que acolhe isso Com a simplicidade Coração E responde com a fé Certo Muito bem A gente está falando Sobre a devoção A Fátima A Nossa Senhora de Fátima Que completa 100 anos Agora No dia 13 de maio Você pode fazer Também a sua pergunta Aqui Para o Monsenhor E para o Joaquim Rodrigues Que é coordenador Da festividade Pelo nosso Pelo nosso Zap 98802 3444 Aqui na tela Para você Aqui já 99802 3444 Você pode fazer A sua ligação Pelo Zap Depois eu queria Que o Joaquim Respondesse para nós Como é que vocês Prepararam Já que o Monsenhor Está falando Desta preocupação De deixar sempre atual Esse segredo Eu soube que teve Também uma preocupação De evangelizar As empresas As comunidades Como é que vocês Organizaram Todo esse Projeto Também De evangelizar O entorno E as comunidades As empresas Perto lá Da paróquia Está bom? Ok Mas daqui a pouco No próximo bloco Está bom? Não sai daí TV Nazaré Amazônia Falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje falando Sobre a devoção A Nossa Senhora de Fátima Estamos recebendo O Monsenhor Raimundo Possidônio Que aqui está conosco E o Joaquim Rodrigues Que é coordenador Da festividade De Nossa Senhora de Fátima Que está todo vapor Diremos assim Na festividade Que começou na semana passada Estamos no meio Da festividade E antes de chamar O apoio cultural Eu tinha deixado no ar A provocação A pergunta De como é que eles Da festividade Organizaram Essa evangelização Porque de fato A festividade Ela ajuda também Do ponto de vista material Angariar recursos Para a paróquia Para as obras sociais Da paróquia Mas o objetivo De toda a festividade Maior É a evangelização Levar a palavra de Deus Levar uma palavra Diferenciada Para os paroquianos Para a comunidade Como foi que vocês Pensaram Neste ano Divulgar Esta mensagem Todos os anos É feito um planejamento No sentido de Melhor Divulgar É Levar a palavra De Deus As famílias É Antes De tudo É feito uma preparação Durante uma semana Nós chamamos de Semana Mariana Preparando Todos aqueles Que estão envolvidos Nesse processo Missionário De Visitar as famílias Fazendo a novena De Fátima Nas residências São para mais de Cem Imagens Que são distribuídas As pessoas Mais de cem grupos Que Levam E se propõem Levar A palavra de Deus Nas famílias Depois Disso É feita Uma 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 Programação Uma preparação Um levantamento Nas empresas Tem Uma equipe Que trabalha Especificamente Com Investir Nisso Vai nas empresas Cadastra as empresas Faz É feita uma programação E também é levado As instituições Públicas Empresas De modo geral Que são cadastradas É levada a imagem É feita novena É missa Dependendo do Momento Que é Acertado Com Monsenhor E Do que é Propício no momento Então É feita essa programação Então a ideia É Difundir Divulgar Levar a palavra de Deus O máximo De pessoas possível Esse ano O número Está chegando Acho que é uns 60 já Deve estar por aí Empresas Empresas Instituições Públicas Quer dizer Todo ano Vem crescendo Esse número Os pedidos Pedidos Olha a nossa empresa Termina A festividade Que se encerra Esse ano Vai se encerrar No dia 14 E as pessoas Continuam pedindo Não foram Na nossa empresa Olha então O Monsenhor Programa com a equipe Aí olha Nós vamos programar Pro próximo ano O pessoal vai correr Para que seja mais Seja visitado Mas sempre é uma briga Há um desejo De que haja Presente Aí vocês levam a imagem Há um livrinho Como é que é a programação É uma leitura De Tá aí o Monsenhor Trouxe aqui Olha Aqui o livrinho O livrinho É assim O livrinho Todo preparado Todo preparado Que já tem a imagem Do cartaz Aqui que você pode Já poder Esse aqui é o livrinho Que Olha Se você está vendo Deixa eu colocar aqui Melhor para você Isso Olha lá Esse livro tem Os encontros Das famílias E os encontros Da família São três encontros Encontros familiares E tem O que nós chamamos De novenas também De Nossa Senhora Que é isso que ele está falando A gente faz nas empresas Nas repartições públicas Hospitais Escolas Que a gente visita Nesse tempo preparatório E tem um tema assim O meu imaculado Coração Vos conduzirá Até Deus Foi uma escolha Para este ano? Foi Ou todo ano Há uma escolha Por ano? Não Esse aí é o tema Da festividade centenária De Portugal Centenária de Portugal Só que nós reduzimos um pouco Porque o tema lá É assim Meu coração Será até o refúgio E o caminho Que te conduzirá Até Deus Aí nós reduzimos um pouquinho Mas aproveitamos Na verdade Tudo aquilo que lá Eles fizeram Até um pouco antes Nós ficamos assim Um pouco Aproveitando a riqueza Daquilo que eles faziam lá E este ano Realmente eles produziram Coisas maravilhosas Em termos de reflexão teológica Mariológica Muito bonito Aproveitamos as orações Os hinos Tem um hinário muito bonito Assim Em termos de músicas Das letras Então nós estamos tentando Trazer isso para cá também Tentamos cantar algumas coisas Adaptando um pouco Então é uma equipe muito grande Porque olha Quem prepara todos esses três Esses três encontros Como é a equipe de vocês? É muita gente? A nossa equipe dá em torno De uns 15 coordenadores 15 grupos de serviço 15 grupos de serviço Cada um tem uma função Tem um pessoal Então destinado às empresas Tem um pessoal Que são os Que confeccionam os livros E se reúnem durante noites e noites Um grupo de pessoas Voltado para a construção Desse material aqui Todo ele depois Supervisionado pelo nosso Querido Monsenhor aqui Que está do nosso lado Ele coordena tudo isso aí Faz esse trabalho aí Na parte De produzir esse material Agora Nós temos o pessoal do Arraial Nós temos o pessoal Que cuida dos eventos Nós temos o pessoal Que cuida das Processões das famílias Dos eventos sociais Cuida do patrimônio Tem gente do patrimônio Do Arraial Da organização do Arraial Do Arraial Gente da parte de Parte musical Musical financeira Certo São cerca Na verdade De 20 segmentos Que Cuja diretoria É organizada por ele Pela esposa dele Que está ali escondida Que atrasa as câmeras Então Esse casal Organiza Todas essas equipes Na verdade Eu sou só De nome assim Presidente Que supervisiono tudo Quando eles fazem Alguma coisa errada Eu puxo a orelha deles E tal Mas o resto Do tempo Eles levam as coisas Mesmo porque Por exemplo No meu caso E do padre Beltrão O que a gente faz? A gente Está lá na realidade Do dia a dia Da paróquia Sobretudo Nesse tempo A gente tem que receber Os padres Tem que confessar Tem que fazer Essas visitas Então essa parte De pegar no duro Como a gente diz Pegar na padiola São eles que fazem isso A gente fica só Na parte mais leve E tal A parte litúrgica A parte litúrgica A parte das missas Acolhendo os padres Porque olha São Nós temos missas Todos os dias lá Seis e meia Oito e meia E dezenove horas Isso durante a semana Sempre ao meio dia E às sete horas da noite Tem um padre de fora Que vai celebrar lá Celebrando São mais de quase Trinta padres Que vão celebrar lá Para nós Nesse período Sábado e domingo Modifica um pouco São mais missas A gente faz questão De levar os colegas Para celebrar Os vigários episcopais Os bispos vão lá Nos dias principais A gente traz Enfim Tem uma participação Realmente muito grande Do nosso clero lá Então essa parte De evangelização Organização do livro Etc Isso fica Conosco Uma equipe Que trabalha Diretamente conosco A parte litúrgica A animação litúrgica É conosco E essa outra parte Mais administrativa Questão do arraial Musical Etc Social Aí isso é com ele E as outras equipes Então realmente É uma equipe Muito grande Muita gente que trabalha E se envolve com isso E assim se percebe Algo interessante Porque a paróquia Lá de Fátima É uma paróquia Que cresceu muito E com certeza O crescimento Não se deve Só a localização É um trabalho Grande de evangelização Monsenho Então Esse trabalho É impressionante Porque É uma paróquia Que no passado Na década de 70 Tinha muitas dificuldades De infraestrutura E hoje É uma paróquia De ponta Diríamos assim De Belém Então Como é que o senhor Vê esse crescimento Da paróquia de Fátima Não só do ponto de vista De infraestrutura Mas de participação De frequência De vida eclesial A paróquia de Fátima Ela tem uma Ela tem até Uma localização estratégica É Ela está ali Num lugar Que é estratégico É meio central Ali para muita coisa Corre ali Várias avenidas Na direção dela Tem a facilitação Do estacionamento Ali Essas coisas E tem a devoção Nossa senhora de Fátima Que é uma devoção Universal Planetária Diríamos Vários ônibus É uma devoção Que não é só Paroquial Não é só Territorial da paróquia É como Nazaré Por exemplo Nazaré Não é só Uma devoção Da paróquia De Nazaré É uma devoção Da arquidiocese Extrapola O limite Da arquidiocese Das fronteiras Da paróquia Ganhou as fronteiras De todo Todo o Brasil A devoção Nossa senhora De Fátima Ela é universal Toda a igreja Então quer dizer Em termos De Belém Também ela extrapolou Ela não é só Não só em termos De paróquia Mas durante Esse período Da festividade Vem gente De todo Que é lugar De Belém Até de fora Mesmo Municípios Vizinhos Castanhal Etc A gente sempre Enquanto Olha eu sou De tal lugar Eu sou de tal lugar Vem de Macapá E passa por aqui Isso para dizer Que você está falando Confirma Que você está falando Que realmente A questão Dessas duas coisas A localização Da paróquia Em si Ela é estratégia E a devoção Nossa senhora De Fátima Ela é uma devoção Que extrapola O limite Geográfico Da paróquia Por isso Vai tanta gente Nesse período Agora lá E é uma participação Grande Uma equipe De tantas Pessoas E é um trabalho Muito forte E devocional Também A equipe Se reúne Também Muitas vezes Para a preparação Como é que é o trabalho De vocês Espiritual Bom Antes Do evento Nós temos Uma preparação Nós temos Encontro Tem um dia Em que nós Rezamos Fizemos um Encontro De toda Os coordenadores Onde esse encontro Nós pedimos A proteção De Maria Pedimos Que os fiéis Fossem convertidos Porque o mais importante Para nós É que As pessoas Se cheguem Até Deus Conheçam Deus Conheçam a devoção Mariana Tenham Uma melhoria Pelo lado Seu lado espiritual Que possa Realmente Encontrar Cristo Em sua vida Então Esse trabalho Fundamental É esse Por isso Essa preocupação De fazer com que As famílias Sejam visitadas Nesse período Que antecede Lá o nosso Como você falou O nosso arraial Que vai de 1 Até 14 Então O objetivo Maior é esse Daí Essa preocupação Também De sair Só ali Da comunidade Sair E levar A mensagem De Deus Às empresas E Graças a Deus A receptividade É muito grande A gente está Tendo Muita Muita Assim Muitos Encontros Muita aceitação Muitos Encontros Bonitos É assim É cansativo O trabalho Como o senhor Diz Não é fácil Mas é gratificante Certo Gratificante No final A gente Realmente Fica feliz Antes de chamar O apoio Que daqui a pouco Temos o último bloco Rapidinho Monsignor É uma Devoção Portuguesa Aqui Em Belém A paróquia Tem também Essa tradição De portugueses Frequentando a paróquia Existe alguma ligação Com portugueses Da paróquia De fato Não Tem Na verdade Essa devoção Historicamente Ela foi trazida Para cá Pelos portugueses Não Inicialmente Não em relação A onde está hoje Mas ela Mais central Aqui Ligada Por exemplo A beneficente Portuguesa Que era o local De reunião Dos portugueses Aqui E a capela De Lourdes Por exemplo Eu descobri Lendo ali O chamado Centenário Da capela De Lourdes Que as primeiras Procissões Luminosas Que aconteceram Aqui em Belém Elas tinham Esse trajeto Era a capela De Lourdes Beneficente Portuguesa Quando a devoção De Fátima Pegou realmente Lá em Portugal Então os portugueses Trouxeram para cá E faziam Essa Procissão Aqui Inclusive Na capela De Lourdes Tinha uma imagem Uma imagem Que foi dada A capela Pelas irmãs Do colégio Santo Antônio Depois na reforma Que houve Da capela Dessa capela nova Que está ali Eles não quiseram Mais a imagem Lá Não sei porquê E deram lá O santuário Essa imagem Está lá hoje Lá no santuário Uma imagem nossa Uma imagem grande Imensa Quase do meu tamanho Que é a imagem Que sai na procissão Na procissão luminosa E para dizer Que de fato Os portugueses Eles são Lógico Responsáveis Por trazer Essa devoção Para cá Agora Por que que Essa devoção Saiu daqui do centro E não existe mais E foi lá Para a periferia Na época Era a periferia Periferia Matinha Bairro da Matinha Era o fim do mundo Praticamente Para dizer uma palavra feia Que falar em bairro da Matinha Era falar Era verdade Uma coisa horrorosa Tanto do ponto de vista Da realidade Até do local Local de baixada Local de lama De palafita O pessoal conta isso Como socialmente também Tinha um local De muita pobreza E etc Então depois Depois o povo de lá Da Matinha Não os portugueses Mas o povo de lá Através de um padre Que morava lá Ele começou a levar A devoção para lá Ao redor ali Do colégio São Paulo E começou então Essa devoção A ir para lá Se deslocar daqui do centro E ir para lá E como ela Era paróquia de Nazaré Para aquela região toda Era paróquia de Nazaré Então houve Depois quando cresceu Ali Se desenvolveu realmente A devoção Então o arcebispo de Belém Do Alberto Caldêncio Ramos Ele quis marcar os 50 anos Das aparições lá De Fátima Com a criação De uma paróquia Que tivesse esse patrocínio De Nossa Senhora de Fátima Que não havia aqui em Belém E criou a paróquia assim Do nada Eu acho que foi um decreto Que ele chegou na Na máquina lá Eu tenho o decreto De criação Da ereção canônica Da paróquia É uma folha de papel Assim de uma máquina Daquela de Datilografar E a assinatura dele Na imagem Feita 3 por 9 Digamos assim Não tinha a igreja matriz Não tinha Terreno para nada Não tinha nada A primeira igreja matriz Da paróquia Era o colégio Das irmãs O colégio A igreja Nossa Da Providência Uma capelinha Que as irmãs cederam Em convênio Com os padres Barnabitas Para ser A primeira matriz Paroquial Muito bem A gente daqui a pouco No próximo bloco Vai falar sobre As procissões Que vão ocorrer Já nesse 12, 13 14 também Tem alguma coisa No dia 14 Tem uma carreata Na verdade No dia 14 Mas daqui a pouquinho No próximo bloco Tá bom não? Sai daí TV Nazaré Amazônia Falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela nossa TV Nazaré Hoje falando sobre A devoção A Nossa Senhora de Fátima Um pouco também Da festividade Que a paróquia De Nossa Senhora de Fátima Aqui de Belém Está realizando Nesses 15 dias Em que antecedem A programação A grande programação Do dia 13 de maio E Temos muita coisa Ainda para falar Nesse último Nesse terceiro bloco Já houve no dia 1º Uma grande Procissão de abertura Procissão da juventude Que foi realizada Agora no dia 6 Procissão das crianças Que ocorreu No dia 7 E teremos Uma carreata Do Santuário de Fátima Para a Basílica Santuário de Nazaré No dia 12 É isso? É isso mesmo Joaquim Como vai ser Essa carreata Do dia 12 agora? Vai ter a missa Às 18 horas Certo Depois da missa Então Nós vamos Conduzir A imagem De Nossa Senhora de Fátima Numa 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 Vários carros Né? Até o A Basílica Santuário de Nazaré Essa carreata Ela já é Tradicional? Não, não Não É um caso todo especial Isso aí foi Exatamente Porque como Vai haver Né? O traslado Né? Da imagem Saindo do Santo Da Basílica de Nazaré Para o Santuário de Fátima Né? Que esse ano Foi Né? Pensado dessa forma Né? Em homenagem A tudo que aconteceu No passado Né? Então aí Nós vamos Conduzir A imagem No dia 12 Se pensou Né? Em fazer Essa carreata No dia 12 Para que dia 13 Ela retornasse Para o Santuário Então vamos ter uma missa Às 18 horas 18 horas Presidida pelo Monsenhor É isso? Não Tem um padre Já tem um padre Na verdade Acho que tem um rinho De dado Na verdade A missa é 19 horas Como todas as noites Ah Tem uma missa 19 horas Então atenção De segunda Sexta A missa é sempre 19 horas Então é 19 horas A missa Então aqui Estou com um erro Deve ter um erro Na hora da impressão Era 18 horas antes Quando tinha a posição Mas aí Então é 19 horas A missa Lá no Santuário de Fátima Então é no dia 12 É sexta-feira Que vai fazer Depois haverá uma carreata Para a Basílica Santuário E no dia 13 Que é o dia do centenário O dia de Nossa Senhora de Fátima Um dia sempre famoso A cidade nessa noite Para um pouquinho São três grandes acontecimentos São três grandes acontecimentos O centenário Das aparições 50 anos da paróquia E o dia da canonização Do Jacinto E da Dia da canonização Do Jacinto E Francisco Então comemorar tudo isso Dia 13 É por isso que a Processão foi transferida Para o dia 13 Excepcionalmente Aí nesse dia 13 Esses três Esses três Acontecimentos Mas vamos falar aqui Rapidinho da processão Vai ser dia 13 Missa Solene É cinco horas da tarde Então a Missa Solene É cinco horas da tarde Para você que está nos acompanhando Na Basílica Aqui de Nazaré Na Basílica Santuário Missa às cinco horas Após a Missa É que haverá a processão luminosa É isso? Exatamente Após a Missa É que haverá a processão luminosa Que é a que muda Porque todo ano Geralmente a processão É no entorno Era no entorno Era no entorno da igreja Era dentro do território da paróquia Era dentro da paróquia Da ida e na chegada Deve uma homenagem Do empresário Que todo ano ele faz A gente sabe Que soltar fogo No meio da cidade É uma coisa muito arriscada E a gente sabe Que tem muita reclamação Na recada dos edifícios Dos prédios É uma mudança cultural Necessária E se faz Mas não É só na verdade É uma processão orante A gente faz questão Às vezes Uma processão De oração mesmo E a gente vai cantando Rezando Vamos fazer uma parada Em frente ao hospital Filoiola Para rezar pelos doentes E depois vamos Mas você sabe Que essa processão A cada ano Aumenta o número De pessoas Que frequência É E a gente espera Que sim Porque é um sábado O pessoal também não trabalha Enfim E tem todos esses De grandes motivos Para estar presente ali Muita gente E no dia 14 No domingo Vai haver uma carreata também Para o Grêmio Português E por que vai haver Essa carreata? Essa carreata Exatamente em agradecimento Por tudo que eles fizeram Desde a origem Conforme foi falado antes Da paróquia Da devoção Os portugueses Então Em agradecimento A tudo isso Nós vamos Até eles Levando a imagem E lá é feita Uma festa Muito grande Por coincidência Sempre cai Dia das mães As mães São homenageadas Nossa senhora Mãe De todos nós Mãe do céu Da terra Ela realmente É É É É É agraciada Nesse dia E aí as pessoas Então aproveitam Esse momento Para fazer uma grande festa Lá É celebrada uma missa E isso já está Ficando assim Vamos dizer assim Tradicional Sempre se encerra Os eventos Eles sempre se encerram Nesse período Quer dizer No final Tem acontecido Dia 13 Cair no domingo E é Dia das mães Esse ano Dia 14 É no domingo Que também é dia das mães Então vai acontecer Nesse Nesse domingo E E A gente só tem realmente Agradecer Por tudo que eles têm feito Aqui Fizeram Por nós É importante dizer Também que toda noite Está havendo A participação De De Grupos Grupos musicais Acho que vocês Querem também falar Sobre isso Banda Caju Ministério Aliança Jovem Ministério Adorar Jesus Acho que é importante Ressaltar Ministério Salve Luz Ivana e Cássio Enfim Agora vai ver A Cordalice Ivana e Cássio Já de banda Banda Seráfico Banda Vida e Cruz Banda Vissa Essas bandas todas Também têm animado A programação de vocês Ou vão animar ainda A programação Nessa noite É importante também Ressaltar Isto que aparece Essas bandas jovens Bandas de grupos De jovens Que cantam músicas Também religiosas Isso tem também Atraído bastante Né Monsenhor E algo que queria Perguntar também Desde o início A gente observa Nas procissões A presença De muitos jovens Como é que vocês Têm feito esse trabalho De atração de jovens? Olha Graças a Deus Eu tenho tido Um trabalho muito forte Dos jovens A gente Fica muito feliz Porque os jovens Da nossa paróquia Graças a Deus São bem ativos E eles realmente Buscam Divulgar E fazer com que A procissão Por exemplo Dos jovens A procissão Seja uma procissão Assim um marco De presença De muitos jovens Na paróquia Que foi fazer as peregrinações Com a imagem Nossa Senhora de Nazaré Nos grupos de jovens Das paróquias Assim como Por exemplo A gente tem As evangelizações Nas empresas Nas repartições públicas Nas instituições Aí os jovens Pegaram Criaram Uma comissão De eles Um grupo deles Todo final de semana Sábado Domingo Eles saiam Para uma paróquia Para fazer esse trabalho Evangelizador Rezavam a novena Eles mesmo lá E tal E isso atraiu os jovens Na missa da juventude E na profissão Que ele está falando aqui Deu uma quantidade imensa De jovens este ano Exatamente porque Eles foram convidados A turma jovem Para participar Realmente foi uma Foi algo inédito Diríamos assim Uma novidade Que surgiu Neste ano Fruto da criatividade Deles mesmo Isso é importante Perceber Pessoas jovens A igreja Ontem No domingo Houve também A participação Das crianças Em oito e meia Teve a missa E teve lá Uma romaria Pequena Lá Das crianças Também envolvendo Outras paróquias As guardas infantilas Outras paróquias Foi muito bonito Muito singelo Porque é possível Também ser Santo jovem Tem o Santo Francisco Marcos E Santa Jacinta Marcos Não é isso? São pastorinhos Rapidinho Temos um pouquinho De tempo Como é que o senhor vê Esses santos Para nós hoje? Essa ideia do Papa Fazer isso Acho que foi uma Mais uma vez Eu repito Aquilo que a gente Falava antes A aparição De Nossa Senhora A três crianças Ela é emblemática Tremendamente emblemática Por que não apareceu Para adultos Que já tem uma Consciência Conhecimento Das coisas Essas crianças Acolheram o mistério E reproduziram isso Na vida Através da reza Do terço Da penitência Do sacrifício Da solidariedade Tem algumas coisas Interessantes Na vida Dessas crianças Isso era um pedido Inclusive do anjo Já né E depois De Nossa Senhora Quando o anjo Por exemplo Ele entregava O cálice Com o corpo E o sangue do senhor Ele dizia uma coisa Para ele muito grande Trabalhem pela conversão Dos homens E consolem Nosso Deus Aí levaria um tempo Para a gente discutir isso Mas tem toda uma Reflexão lindíssima Sobre isso Profunda Consolar Deus Que Deus precisa De consolo Na realidade Do tempo Do mundo O que essas crianças Entenderam Que talvez Sei lá O homem estivesse Se afastado de Deus Saído de casa Como a gente diz Virado as costas Para Deus Abandonado Deus Aí o Francisco Ele 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 Quando eles iam Para a escola Aí ele Tinha lá Aqueles insights dele Digamos né Uma dimensão De uma fé Muito infantil Ele dizia Eu não vou Para a escola hoje Eu vou consolar Nosso senhor E ele ia para a igreja Ficava lá Né No silêncio Rezando Rezando o terço Entendeu Quer dizer É uma maneira Da criança Compreender o mistério De Deus Para a gente Consolar a Deus Daquele jeito Dele lá Né Então Aqui nasce de fato Essa dimensão De uma espiritualidade Que vai Né De uma certa forma Influenciar também Essas crianças Ontem lá Eu assim Perguntava Para todo mundo Nossa senhora Pedia para rezar o terço Quem é que reza o terço Aí um dos meninos lá Só ele levantou Acho que só ele entendeu O que eu estava falando também Né Eu estava prestando atenção Quem é que reza o terço Aí todo mundo levantou Mas a criança Foi imediata Entendeu Um negócio assim Né Fantástico Quer dizer A romaria das crianças Ela revela um pouco isso As crianças já vão entrando Né Nesse caminho Nessa perspectiva Nesse horizonte De mergulhar realmente No mistério de Deus E acolher isso Os pais Levando as crianças Acho bonito isso Né Que as famílias se preocupem Com essa realidade Porque as crianças Estão aí envolvidas Né Por tanta coisa Estão manipuladas Né Elas estão desorientadas E acho que o A espiritualidade Dos pastorinhos Nós temos um grupo Chamado Pastorinho de Fátima Na paróquia Exatamente com essa finalidade De cultivar a espiritualidade Deles Vai ajudando A que esses horizontes Né Da vida dessas crianças Não sejam assim Tão Assim Né Tão materializado Tão superficializado Né Verdade E posso colocar Deus Justamente Sem nenhum sentido Na sua vida E se fala tanta coisa Depois a gente faz Pode até fazer um programa Sobre isso Tantas coisas que passam Né Tanto suicídio É baleia azul É tanta Tanta bobagem Né Que as vezes Se passa Se entrega para os jovens Tanto sofrimento Tanta E colocar Deus ali Também Que possa Tirar de tanta 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 maldade Que tem no coração Né Então Que os jovens Coloquem Deus Nossa Senhora No seu coração Carreata Santuário de Fátima Para a Basílica Dia 12 de maio Às 7 horas da noite Vai haver a missa Só para repetir A imagem vai ser levada Para a Basílica Dia 13 de maio Que é a grande Processão luminosa Missa às 5 horas da tarde Depois da missa Vai ser a grande Processão luminosa Que Belém toda já conhece É uma grande Processão belíssima Leve a sua vela Não é isso? Ou o senhor vai distribuir Para todo mundo? A gente já distribui só O recipiente da vela Só o recipiente da vela Mas cada um tem que levar A sua vela A vela Para fazer a processão luminosa E no dia 14 Vai haver a carreata Para o Grêmio Literário Português Dia 14 é o encerramento Também Dia 14 é a noite Também o encerramento À noite Missa Corações finais Por favor Bom, a gente agradece A oportunidade Da TV Nazaré Abrir as suas portas Para a gente poder divulgar Esse trabalho Belíssimo Que está sendo feito Lá Na intenção De levar A mensagem De Fátima Mais longe Em vários Converter vários corações E consolidando a Igreja De Jesus Nosso muito obrigado Pela oportunidade Eu que agradeço Monsenhor Seus considerações finais Por favor Eu que agradeço Também a oportunidade A gente poder estar aqui Para comunicar Aquilo que está acontecendo Lá no nosso santuário E ao mesmo tempo Aproveito Para convidar todos Para participar Desses últimos dias Que ainda restam E sobretudo Da grande procissão Isso será uma expressão De devoção De amor a Maria Uma expressão de fé Também Do povo de Deus E eu diria Até mais de unidade Da nossa igreja Aqui de Belém Estará lá Nosso arcebispo Estarão alguns padres Que puderem ir Essa comunhão Com o pessoal Dos Barnabitas A Basílica Que abriu suas portas Também Para viver Esse momento Da memória Do passado Do passado Unido ao presente Acho que essa sintonia É muito importante Que ajuda a gente A crescer Que faz crescer Não só o aspecto Devocional Mas esse aspecto De uma evangelização Que permee toda a realidade Da nossa cidade Que precisa Dessa presença Dessa presença amorosa De Nossa Senhora Cuidando de nós E nos ajudando A criar realmente Uma sensibilidade Um amor maior Pelas coisas de Deus Tá certo E você que nos acompanhou No programa de hoje Agradeço Pela sua participação E até o próximo Programa Janela Aberta Nesse mês de março A gente vai ter mais outros Programas Falando sobre A devoção A Nossa Senhora A Mariologia Até a próxima semana Até lá Tchau, tchau